Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com o vídeo que está juntando o update do dia 8 de maio e o update do dia 22 de maio aqui no Guild Wars 2. Eu estou com um bug aqui também na minha home instance, geralmente não fica esse aqui não, mas olha que irado. Está meio que parado essas partículas aqui, não era para estar desse jeito, mas whatever. Então, o que acontece? Aqui a gente teve alguns updates aqui, o dia 8 por exemplo foi o nosso update de balanceamento do jogo, eu não vou falar o que foi balanceado, eu vou deixar na descrição do vídeo informando o que foi feita a mudança, porque mudaram bastante coisa, em particular mudaram bastante das skills aquáticas. Tinha muitas skills aquáticas quebradas no jogo que não funcionavam direito, não faziam dano quase nenhum e tinha bastante classe com skill que nem funcionava embaixo d'água. Ou seja, agora a gente tem bastante skill que funciona debaixo d'água, inclusive o Revenant por exemplo pode usar uma arma a mais embaixo d'água, o que já é bastante interessante. Pode usar também uma lenda a mais, uma instância a mais, inclusive eles falaram que essa Dwarve Instance, que é o Stance, que é o que eles não tinham colocado antes, eles pensaram em colocar mas não colocaram, foi por causa daquela skill que cria meio que uma estrada, né? em frente ao personagem, e você pode dar Blast para conseguir Swiftness, né? É uma estrada que cria Instability. E é isso aí. É, algumas skills embaixo d'água aí que o povo resolveu melhorar. O que acontece, é, esse combate embaixo d'água não tava tão fluido, né? Você tem várias dimensões pra poder se preocupar debaixo d'água, você não tem só esse Axis aqui não, você vai, volta, vai pro lado, pro outro, pros cantos aqui. Você também tem pra cima e pra baixo, né? Você pode ir pra cima e pode ir pra baixo, você pode ir na cima e nadar pra baixo. Então, é, é uma coisa que meio que atrapalhava a galera. Então, assim, pro pessoal que faz a Fractal aí que tem debaixo d'água e não gosta daquela Fractal, tá um pouco melhor fazer ela, porque o seu dano tá um pouco maior. Você consegue utilizar mais skills debaixo d'água. Mudaram também algumas mecânicas aqui, ó, esse Blood Spower, é, antigamente era um cast só, agora ele tem um sistema de Ammunition, então você pode usar ele duas vezes. Mas, tem uma porrada de mudanças aqui, em particular no Derae. O Derae teve uma mudança básica, assim, nerfaram pra caramba o Derae. Ainda tem builds ainda que são extremamente poderosas no Derae, só que nerfaram bastante o jeito como é que o Derae funciona, então eu consideraria dar uma lida lá se você costuma jogar com Tiff. Nerfaram um pouco também na última, o Mesmer, agora nesse update do dia 22, nerfaram ainda mais o Mesmer no PVP e no WW. O que eles estão fazendo? Esse update do dia 8 trouxe um pouco das skills que estavam no PVP e no WW também pro PVE. Ou seja, nerfaram continua um split no Mesmer, né, no Cronomancer, que era bastante utilizado em raids e ainda vai continuar sendo utilizado em raids, porque o Mesmer, o Cronomancer, é um dos ideais pra se ter em um grupo, né, porque ele, tipo assim, ele tem quase todos os boons possíveis, né, ele pode compartilhar quase todos os boons possíveis. Se você colocar todos os boons no Mesmer, ele vai conseguir compartilhar pra 5 pessoas aqueles boons tranquilamente. Então, assim, ajuda um pouco a nerfar, né, porque deixa um pouco mais difícil o conteúdo, mas ao mesmo tempo a gente meio que acha chato. Mas tem bastante coisa aí que mudaram, uma das coisas que trouxeram novas, deixa eu primeiro depositar isso aqui, uma das coisas que trouxeram novas foi a Black Lion Chest, que mudou, né. Agora a gente tem um item garantido, Black Lion Material Bag Stand, e continua com as estatuetas que são muito boas. A gente tem aqui na sessão de comuns, é, algumas coisas aqui, tirando o Metalogic Die, que eu acho que tá na rotação, né, que é novo. A gente tem Black Lion Material Bag também é lona. Eu não gosto dessas dies aqui, eu acho que é uma porcaria, porque o mercado fica diluído de tinta, né. Minha, assim, as tintas não valem quase nada, mas whatever. Nas sessões de não comuns aqui a gente tem as armas de Duena, né, então, são bastante... Essas skins são legais, então se você quiser completar o set de skins, essa é a hora. A gente tem aqui também uma nova montaria, que é o Shrine Guardian Jackal, né. Quem assiste muito anime aí, ó, é um lobo com uma porrada de cauda. Lembra o quê? Whatever. Okami, Kurama, whatever. Mas é isso aí, é interessante porque eles colocaram isso aqui na sessão de não comum, em vez de colocar na sessão de raro. Porque essa skin do Jackal aqui vale duas mil gemas. E, pra falar a verdade, eu comprei, eu troquei meu gold por gema, mais ou menos uns 600 gold. Eu peguei 25 Black Lion Keys, nessa vez. Geralmente eu sempre troco e pego 25 Black Lion Keys, toda vez que tem uma Black Lion Chest diferente. Na quarta eu dropei esse lobo aqui. É, a gente tem também o Celestial Comp, essa que tá retornando, né. Esse aqui da Black Lion Chest anterior. A gente tem uma skin nova, que é essa Exalted aqui que eu tô usando. Né. Essa Exalted Gloves aqui. Interessante também. Eu tô usando ela junto com a... Como é que é o nome dessa skin aqui? Não me lembro. Zodiac. E, é interessante, né. É, tem muita gente aí, inclusive, acho que o... É... Se eu não me engano, foi o Inks, que fez um vídeo. Ele demorou pra cacete pra dropar essa Exalted Gloves aqui. Se eu não me engano, foi umas 30 ou 50 chests pra dropar. Bom, nessa sessão de raro, a gente tem as armas Shadow. Né. Que tão entrando em rotação aqui agora. Então, ela vai tá um pouquinho mais cara, né. Do que as não comuns. Mas elas tão aqui na sessão de... Nas sessões de aras. Aqui a gente tem dois Glyphs, né. Que vieram no dia 8 e tão permanecendo aqui no dia 22. Que é o Glyph of the Unbound. Que é aquele Glyph que você tem... Se você compra os Unbound Gathering Tools, né. Que te dá Unbound Magic. E o Glyph of the Watch Night. Que é aquele que você compra... Watch Work Mining Peak. Se você comprar, você vem com um desse aqui também. Então, esses dois itens aqui tão no Trading Post também, né. Se você dropar... Você dropa uma versão que você pode vender. A não ser que você use ela... Aí vira uma versão Account Bound. Beleza, a gente tem aqui os Nodes que entraram em rotação. Elderwood, Node e Log. Log e Node, desculpa. Advanced Cloth Rack. Advanced Leather Rack. Inclusive, eu dropei esses dois aqui na... Nessa Black Lion Chest. Tá os dois ali. Cloth Rack e Leather Rack. E eu também dropei o Lotus aqui nessa... Nessas 25 que eu abri. Então, essas 25 que eu abri... Eu até fiz um Goldzinho. Mas, assim... Eu ainda não recomendo Black Lion Chest... Se você não tiver Gold sobrando... Porque é muito complicado. Não é igual o Ecto Gamble... Mas você mais perde do que ganha também. Na sessão de Super Rara... A gente continua ainda com os... Os contratos permanentes. Sem adição de nenhum mais. Uma outra coisa aqui que mudou também... Foi os... As estatuetas aqui. Eu preciso puxar elas pro meu inventário... Pra poder usar. Aqui a gente tem... É... Os Mystery Tonics... Que mudaram na última vez. A gente tem na segunda arma... De itens especiais aqui... O Griffon Hattling Package... Que veio por 60, né? Isso aqui é muito tenso. É... Mini Duena Messenger... Esse daqui é maneiro também... Mas 60 estatuetas... Não sei se vale. E a gente tem o... Zodiac Armor 7, né? São todas as skins aqui... Todas as 6 skins... Inclusive eu peguei... Essa Zodiac Light Armor. A gente também tem... Os Minis... Dos... Das montarias de 2.000 gemas. Aqui. Na terceira aba... A gente continua tendo os Home Nodes, né? Cada um deles vale 100, né? Inclusive se você for trocar... Eu recomendo olhar no Trading Post primeiro... Porque todos esses daqui... São vendidos no Trading Post. A gente continua tendo a aba de Finisher. A mesma coisa... Se você for trocar por um Finisher... Vê qual que tá mais caro... Porque tem Finisher que tá valendo 1 Gold... Que tem aqui. Tem Finisher que tá valendo 25 Gold... Tem Finisher que tá valendo 10 Gold... E por aí vai. E na última aba... Que são os itens que geralmente rotacionam, né? Aqui a gente tem os brinquedos agora. A gente tem o... Bloodstone Ascender... Electromagnetic Ascender... O Magic Carpet... Magic Carpet eu tenho... Riding Broom... Sonic Tunnel 2... A gente tem aqui alguns instrumentos também... É flauta... Horn, Guitar... Flame Drum... Harp e Lute... Então assim... É bom olhar que esses itens aqui... Sempre rotacionam... Se eu não me engano... Mudaram algumas coisas também aqui nos Minis, né? Eu não lembro quais os Minis que rotacionaram... Mas eu recomendo você também a fazer aquele esquema... Olhar o que que tem no Trading Post... Se você não tiver... Olhar o preço... E pegar aqui se você... É... Não tiver um que tiver com um preço bem alto no Trading Post... Caso contrário... Eu não recomendo a trocar por isso aqui não... Uma outra coisa também que trouxeram para o jogo... Nesse combate aquático aí... Nessa mudança de combate aquático... Foi... A implementação... De um item chamado... Inclusive ele está até aqui... Desse item aqui, ó... Swing Speed Infusions... Mais 10... Inclusive eu tenho aqui no meu personagem... Uma mais 15 se eu não me engano... No meu Aquabreeder... Olha lá... Swing Speed Infusion mais 15... É... Eles adicionaram um NPC em Lion's Art... Eu inclusive vou para Lion's Art agora... Para mostrar onde é que está o NPC... O NPC fica aqui em Sanctum Harbor... Esse NPC ele vai te dar uma chave... É a primeira vez que você conversar com ele... Se você esgotar o diálogo com ele... Ele vai falar que tem vários baús em Tyria... Na verdade são 10 baús... Tem vários baús em Tyria... Que você consegue... É... Achar tesouros nesse baú... Né... Esse NPC aqui... Dive Master Astora... Então se eu vier aqui... Conversar com ele... Você vai ver que a gente tem aqui... Ó... A gente tem como trocar as Infusions... Praticamente como aquele sistema de Agony de Fractal aqui... Né... É... Duas mais 10 faz uma mais 11... Duas mais 11 faz uma mais 12... E por aí vai até mais 30... Que você precisaria de mais ou menos 1 milhão de Swing Speed Infusion mais 10... O que é bastante complicado de conseguir... Tem também um novo Aqua Breeder aqui... Uma nova skin para Aqua Breeder... Que é bastante interessante... Né... Você precisa de 512 Swing Speed Infusion mais 10... Inclusive essas daqui você tem como vender no Trading Post... Então é... Ele tem essas abas aqui para você olhar... E ele vai te... Te mandar... Olhar... Também... Aí... No mundo inteiro... Porque você tem uma... Um Ativement... Deixa eu ver aqui... Free... Dive... Eu não lembro qual que é o nome do Ativement... Master Diver... Esse aqui... Eu já completei esse Ativement aqui... Inclusive eu tenho o título aqui para provar... Né... Freebooter... Então esse Ativement aqui... Você vai... Encontrar as 10... Aqui... Inclusive eu vou estar linkando aí no vídeo... Abaixo... Na descrição desse vídeo... O link da Dulf... Onde aqui tem os... Tem até os... Os Waypoints lá para você... Para você poder pegar... Esses Ativements... O que que acontece... Você tem 10 Chests aqui... Em 10 Locais... É... Quando você... Vem aqui... E... Abre uma Chest... Igual a abrir essa de Bloodtide Coast... Aqui... Né... Você vai... Abrir... E vai bloquear ela... Ou seja... Esse Ativement é infinito... Você pode fazer várias vezes... Né... Inclusive eu posso... Completar ele 10 vezes... E é o que eu vou fazer agora... Né... Completar ele 10 vezes aqui... Para eu poder pegar 50 Ativement Points... Então o que que acontece... Como é que você vai completar esse Ativement... Você vai ter que completar as 10 Chests... Você não tem como chegar... E fazer Loot na mesma Chest toda vez... Então você vai ter que pegar as 10 Chests... Ele vai resetar esse Ativement aqui para 0... E você vai lá nas 10... Nas 10... Nos 10 baús diferentes... E vai dar Loot 1 a cada dia... A gente tem aqui ó... Nas sessões diárias aqui... Daily Sunken Treasure Hunter... Que que acontece... É... Mate 10 Crates... Num período de 24 horas... E você vai ganhar... Uma das Chaves... Para poder abrir esses Baús... Então... Demora 10 dias... Geralmente para você... Fazer esse Ativement... Porém... Essas Chaves também dropam de qualquer inimigo no jogo... Menos inimigos de Dungeon... E inimigos de Fractal... A não ser que na Dungeon e na Fractal... Tenham Crate... Aí eles vão contar para esse Ativement... Se você não tiver feito... Mas essa Chave... Ela pode dropar você matando qualquer inimigo no jogo... Até onde a gente... A gente viu... Uma das coisas também que adicionaram no dia de hoje... No caso... Dia 22 de Maio... Foi que adicionaram aqui no Baú de Bronze... No último Baú... Adicionaram Grandmaster Mark Shard... A mesma coisa no Baú de Silver... E a mesma coisa no Baú de Gold... Que é um item especial... Que você vai juntar essas Chards... E quando você juntar 10 delas... Você pode trocar por um Agram Master... Então se eu vier aqui no WW... E conversar com o vendedor aqui no WW... Você vai poder ver aqui... Eles têm... E aqui eu vou conversar com o Skirmish Supervisor... E conversando aqui com o Skirmish Supervisor... Eu vou ter uma opção em alguma dessas abas aqui... Eu não sei em qual aba... Miscellaneous aqui... Se eu tiver 10 Chards... Eu consigo trocar por uma... Box of Grandmaster Marks... E aí eu posso escolher qualquer Grandmaster aqui... Para poder... Trabalhar aqui e pegar um Ascended... Tá vendo? Eu consigo pegar um Ascended aqui... Então eu preciso de um Agram Master... Para poder pegar um Ascended... A mesma coisa com as Armas... Eu preciso de um Agram Master aqui... Para poder pegar... O problema disso tudo... Isso tudo aqui é até legal... Eles adicionarem isso aqui... É até legal... Eles adicionarem... O problema é que eles adicionaram... Só 3 né... Uma no baú de Bronze... Outra no baú de Silver... E outra no baú de Gold... Se você for olhar no baú de Platina... Não tem... No baú de Mithril... Não tem... No baú de Diamond... Não tem... Qual que é o problema disso? O problema... É que vai levar 4 semanas... Ou seja... Um mês... Para você fazer um Agram Master... No WWW... Para você completar o baú de Diamante... No WWW... Você já demora em média... Se você tiver... Um personagem low level... Né... Low rank... Você demora em média... De 10 a 12 horas... Então a pessoa vai ter que ficar jogando... De 10 a 12 horas... No WWW... Se bem que... Você só precisa de Gold... Para isso... Para chegar a isso... Então assim... Com as... 5 horas você faz... Então... Suponhamos que você... Fique farmando 5 horas... No WWW... Essa Gram Master... Você só vai conseguir... Daqui a 4 semanas... A fazer um Agram Master... O que é bem complicado... Eles poderiam dar pelo menos... Uma por semana... Mas essa é a minha opinião... Deixe as suas opiniões... As suas opiniões aí no comentário... E é... Tem uma outra coisa também... Que eu queria falar com vocês aqui... Que é sobre o Black Lion... Weapon Specialist... Né... Que mudou aqui... Vamos ver aqui... Assim que eu carregar... Beleza... Black Lion Specialist... Ele fica aqui atrás... Mudaram aqui agora... É... Em Quest aqui... Ele tem... É... Desses tempos pra cá... Você vai gastar... Uma... Uma... Black Lion Claim Ticket... Pra pegar as armas em Quest... Você vai gastar... É... Duas pra pegar Alchemist... Você vai gastar... Três pra pegar Glacial... Você vai gastar... Três pra pegar Dominator... E adicionaram aqui também... Na rotação... Zodiac com três... Né... Que não tinha... Até há pouco tempo... Não tinha essa Zodiac aqui... Ela por três... Clean Tickets aqui... Você consegue ela... É claro que você também consegue... No Trading Post... Mas aí... Vai do seu bolso... Se você tem Gold... Ou não... Uma outra coisa também... Importante dizer... Que eu não vou mostrar nesse vídeo... É que aumentaram a arena... No PvP... Aquela arena lá no Lobby... Que você pode jogar contra outros jogadores... Entrando pelo portal... Então é isso aí galera... Não tem bastante coisa pra eu dizer... Né... Eu só digo a vocês aí... Que é bom correr atrás desse Ativement aqui... Esse Ativement diário... Então... Mate 7 Crate... Seja no WWW... Seja em qualquer mapa... Que tenha água aí... Que tenha Crate... E dê uma olhada na descrição aí... Que vai tá aí o link lá do... Do Guia da Dufi... E... Eu vou tá voltando aí... Semana que vem... E até a próxima galera... Fus!